A Lucas Silva caprichava, mas o Brock foi esperto, pôs na canhota, Bidu, cruzou o rasteiro pro gol! Gol! Do Cruzeiro, zero, 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 zero! Cruzeiro! A esperteza, a agilidade do capitão, Eduardo Brock, abre na canhota, Matheus Bidu, prefere cruzar rasteirinho, rasteirinho! E o Rodrigo, o lateral, desviou no meio do caminho, hein? Não sei se também teve um toque do Edu pra caprichar e mandar pro gol! Rodrigo! Rodrigo, é gol contra mesmo, Rodrigo desvia, mata o goleiro Preno, a bola passa por debaixo! E vai pro fundo do gol, aos 27 minutos, 27, primeiro tempo de jogo, explode o outro com a torcida cruzeirense! É isso aí, Cruzeiro! É desse jeitinho aí, raposa! 1 a 0, Arthur Moraes! Que jogadaça! Que lançamento primoroso de Eduardo Brock, na canhota pra Bidu! Melhor ainda! O cruzamento, que veio com efeito! Rodrigo, tocando então no Rodrigo, o Rodrigo fazendo contra o Patrimônio, jogando contra o Patrimônio, o Edu tava em cima, saiu correndo e comemorando, não sei se pra dar Miguel e ficar com o gol, o certo é que a bola foi tocada pelo lateral, Rodrigo, não importa, lá dentro, na rede, no pedacinho que a galera gosta! Olha o Cruzeiro na frente, dono da festa! 1 a 0! No gol contra de Rodrigo Ferreira, o Cruzeiro chega a 6 gols, 13 pontos, vice-líder da Série B! 1 a 0!